Música Trazendo mais informações para vocês, e outra vez a votação da MP do 13º foi adiada, tá certo? E também a do programa Verde e Amarelo, outra que foi adiada. Em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a chamada PEC dos fundos só será analisada depois do Carnaval, assim como as duas medidas provisórias polêmicas que transmitam em comissões místicas no Congresso Nacional. No caso do que trata o Bolsa Família, o relator da proposta, Randolfo Rodrigues, modificou o texto para garantir o pagamento anual do benefício e estendeu a 13ª parcela ao benefício de prestação continuada, o BPC. Também acatou a emenda do deputado Marcelo Ramos para prever a tributação de rendimentos de fundo, investimentos fechados, tá certo? Então qualquer decisão que será tomada só vai ser tomada depois do Carnaval, infelizmente. Então a gente vai ter que esperar a próxima votação e ver o que vai acontecer, tá certo? Mas qualquer notícia eu trago para vocês. Até a próxima! Tchau!